Você não me avisou no meu coração Eu tava passando só de visita E eu lancei a cena de passageiro E eu vi navios, a luzinha é perfeito pra mim Lá vem a roupa de gama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim Pois a manchando uma canadora Virou para a nação e esqueci Lá vem a roupa de gama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim Veio a janela na canadora Virou para a nação e esqueci Com o mundo do mercado com a beijão Que tudo acabou Mas o matanial de limpeza limpa Sujeira não limpa Amor Não limpa o amor Agitação do vó Você não me avisou Pro meu coração Eu tava passando só de visita E eu lancei a cena de passageiro E eu vi navios E eu vi navios Parecia ver feito pra mim E aí Lá vem a roupa de gama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim E eu vi navios, a casa toda Virou para a nação e esqueci E eu vi navios, o infeliz do teu cheiro Virou para a nação e esqueci Mas o matanial de limpeza limpa Sujeira não limpa Amor Lá vem a roupa de gama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim E a janela na casadora Virou para a nação e esqueci E eu vi navios, a casa toda E eu vi navios, o infeliz do teu cheiro E eu vi navios, o infeliz do teu cheiro E eu vi navios, o infeliz do teu cheiro